É assim que muitos estão vivendo há bastante tempo. Andando de um lado para o outro, como num labirinto, que nunca se encontra uma saída. Os filhos de Israel, por mais de 400 anos, permaneceram no Egito sem nenhuma perspectiva de saírem dali. Mas houve um dia em que com mão forte, Deus os tirou daquela terra de escravidão. Você que não vê uma saída para o seu casamento, sua empresa, sua saúde, para esta depressão, vícios e desemprego. Participe do Domingo da Saída. O dia que Deus preparou para te tirar do seu Egito de dor e tormento. Não importa quanto tempo você vem sofrendo. Chegou a hora de sair desta situação. Neste domingo, às 7 horas, 9 e meia e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.